Música É gente, um acusado de roubar uma bicicleta é condenado a 6 anos de prisão. Policiais civis cumpriram o mandado de prisão na Baixada da Abitaza. Quem tem as informações é a Paula Amanda. O grupo especial de capturas da Polícia Civil realizou muitas prisões na manhã de hoje. Uma delas também foi a de Felipe Menezes Lima, de 26 anos. Ele foi preso hoje pela manhã ali na Baixada da Abitaza. Ele foi condenado a 6 anos de prisão por um assalto. Segundo informações, ele teria levado uma bicicleta, ficou um ano preso, estava aguardando o julgamento em liberdade e agora saiu a sentença. Felipe, você já foi condenado pelo roubo dessa bicicleta, mas você nega essas acusações mesmo assim? Não, não fui eu. Eu nego que não fui eu. Como é que foi essa história então? Qual é a sua versão dos fatos? Não sei, eu sei que não fui eu. Estou comprando um rapaz aí e não fui eu que ia fazer essa assalto aí. O Deus está lá de cima e está vendo o que foi. Nesse tempo que você estava em liberdade, o que você estava fazendo? Não fui eu. Estava trabalhando? Estava servente. Estava trabalhando. Agora estava servente, trabalhando servente. Ok, muito obrigada. Então tá aí, essa é a versão dos fatos do Felipe, que foi preso hoje pela manhã e que já foi condenado aí a esses 6 anos. Paula Amanda, do Gcap, para o Gazeta Alerta. Tchau.